Olá, meu nome é Cátia de França e quero convidar vocês a conhecerem um pouco mais sobre a minha trajetória musical, meus discos e minhas composições. Procure saber mais sobre o projeto Bossa Criativa, Arte de Toda Gente, realizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da Escola de Música da UFRJ e da Fundação Nacional de Artes, Furnarte. Uma honra participar nesse projeto. A CIDADE NO BRASIL